Hoje, a questão que nós vamos tratar é a do sintoma em psicanálise. Eu sou Daniel Omar Pérez e este é o podcast de filosofia e psicanálise. A ideia, a noção de sintoma, a palavra sintoma é uma palavra que tem uma origem grega. Nós poderíamos, para mais ou menos entender rapidamente, a ideia de um sintoma como um signo de. Um sintoma é algo que, de algum modo, se manifesta em lugar de outra coisa. Existe uma história do sintoma, desde a Grécia até o desenvolvimento da medicina como ciência europeia moderna, no século XVIII ou XIX. Aparece uma ideia de sintoma clínico com o qual a medicina trabalha. E, para isso, é interessante nos aproximar de várias histórias da medicina, mas também é interessante se aproximar de um pequeno texto escrito por Michel Foucault, que se chama O Nascimento da Clínica, onde, de algum modo, ele vai abordar a ideia de sintoma no início dessa medicina como ciência, como ciência moderna, poderíamos dizer. No caso específico da psicanálise, o sintoma é nomeado em vários momentos da obra de Freud. Em um momento, Freud entende que o sintoma histérico deve ser dissolvido, deve ser eliminado. Em outros momentos, dizem que deve ser tratado. Em outros momentos, dizem que o sujeito, que o paciente, deve ser tratado para poder lidar com o sintoma. Tem vários livros, inclusive, que fazem esse percurso do que seria o sintoma, do que seria a cura e do que seria o método da cura em relação com o sintoma em psicanálise. Aparecem os sintomas histéricos nos casos do Hospital de Salpetriere, quando Freud vai trabalhar com Charcot, lá no século XIX. Aparecem os sintomas histéricos nos casos que ele trabalha com Breuer, entre 1880 e 1895, data em que se publicam os estudos sobre histeria. Então, aí aparece também a ideia de sintoma. Aparecem a ideia de sintomas nas cartas a Fliss, depois dessa relação que Freud tem com Breuer. Tem uma outra relação com outro médico que se chama Fliss, e com ele também, de algum modo, debate, se interroga, acerca do que seria propriamente um sintoma. Há um texto que já faz parte da maturidade de Freud de 1915, dos denominados escritos técnicos de Freud, da denominada metapsicologia freudiana, O título do texto é A pulsão e suas vicissitudes, ou o instinto e seus destinos, ou A pulsão e seus destinos, depende da tradução que nós tenhamos do português. Mas poderíamos dizer que o texto é A pulsão e seus destinos. Em esse texto, A pulsão e seus destinos, Freud mostra que o processo de repressão da pulsão sexual, a pulsão é uma carga afetida, vinculada a um representante dessa carga, que de algum modo procura, como meta, descarregar e de algum modo encontra um objeto ou não no qual descarregar. Quando não encontra esse objeto no qual descarregar, aí a pulsão tem diferentes destinos. Quer dizer, o destino da pulsão nem sempre é descarregar em aquele objeto para o qual essa energia é direcionada, segundo o representante da pulsão. Então, a pulsão sexual, de algum modo, encontra no caminho de sua realização, de sua satisfação, um obstáculo e, de alguma forma, um de seus destinos é o sintoma. Então, o sintoma, em psicanálise, aparece como uma formação sustitutiva da repressão sexual. Isso é o que poderíamos definir, em poucas palavras, como sintoma. O sintoma, em psicanálise, é a formação sustitutiva que aparece por ocasião da repressão de um impulso sexual reprimido. Então, se reprime o impulso e aparece em seu lugar a carga essa de energia que deveria ser descarregada em algum objeto, de algum modo aparece sustentando um sintoma. E aí nós podemos ter sintomas psíquicos, mas também podemos ter conversões histéricas e, em alguns casos, Freud dirá, podemos ter também somatizações, sintomas psicosomáticos. E aí tem toda uma discussão acerca de se existem ou não sintomas psicosomáticos, qual seria o estatuto do sintoma psicosomático, como podemos identificar um sintoma. E esse é um problema que coloca em pauta a questão da relação causal. Como é que uma determinada repressão da ordem do superior, como é que uma determinada repressão social, cultural, familiar, de alguma forma, causa um determinado sintoma. Como é que uma repressão sexual pode causar, poderíamos dizer assim, uma dor de cabeça. Aí começamos a introduzir a noção de causa. E é interessante porque aí nós podemos começar a dividir entre sintomas que podem ser definidos clinicamente, a partir da observação, no caso da medicina, a partir da observação das manifestações sintomáticas do paciente, se pode definir algum tipo de diagnóstico e algum tipo de tratamento. Há outro tipo de sintomas que de algum modo se manifestam e que poderíamos dizer que tem como causa um elemento orgânico que pode ser identificado como um marcador biológico. Hoje nós podemos dizer que a palavra doença, com todo o peso semântico que essa palavra tem, poderíamos dizer que é destinada às situações nas quais nós temos um marcador biológico. Temos uma doença quando temos um marcador biológico que de algum modo determina que um certo padrão de normalidade foi alterado. Por exemplo, é o caso da diabetes. Um certo padrão de normalidade é alterado e aí nós dizemos que o sujeito tem diabetes, está doente. E a partir de aí nós temos uma farmacologia, um conjunto de elementos farmacológicos, um tratamento, uma dietética para poder tratar a causa desse sintoma e fazer desaparecer o sintoma. Podemos ter a diabetes, podemos ter colesterol, entre outras doenças, poderíamos dizer assim. Então, nós temos doenças quando temos marcadores biológicos. no âmbito da psique, o DSM-5 é interessante porque substituiu a palavra doença pela palavra distúrbio. A palavra distúrbio que foi traduzida como transtorno em português. A palavra distúrbio implica uma certa desorden. Então, é interessante porque o DSM-5 entende que existiriam determinados determinados desordens psíquicas, psicológicas, mentais que fugem de um certo padrão. Em psicanálise nós não trabalhamos com padrão. A psicanálise não oferece um padrão de normalidade nem assume um padrão de normalidade. então o sintoma deve ser lido deve ser interpretado de uma outra forma. Deve ser lido e deve ser interpretado a partir do que o paciente relata como sendo seu mal-estar sua dor como sendo sua desconformidade como sendo seu sintoma digamos assim. a partir de aí então Freud avança em sua pesquisa e escreve um outro texto que se chama Inibição Sintoma e Angústia onde aí vai definir por um lado a inibição como uma questão motora a angústia como uma relação com a castração e o sintoma como essa formação sustitutiva diferente. A angústia poderia vir a ser um sintoma mas aqui a angústia já vai ocupar um lugar diferente. É claro que esses são os primeiros elementos que nós temos em psicanálise para poder trabalhar a ideia de sintoma. Jacques Lacan avança em outro sentido com outra clínica em seu primeiro ensino Lacan entende que o sintoma pode ser interpretado e o sintoma de algum modo pode ser dissolvido quando encontra seu sentido e isso é uma ideia bastante freudiana do que seria o sintoma muitos dos pacientes e das pacientes de Freud se reconheciam como curados quando de algum modo encontrava no sentido a causa do sintoma e o sintoma se dissolvia. No ensino de Lacan e na clínica de Lacan mais adiante já nos anos 60 1960 1970 encontramos outras formas do que seria o sintoma encontramos já que o sintoma não é totalmente analisável encontramos já a ideia de que o sintoma não faz sentido o que há um resto do sintoma que não se dissolve há um resto do sintoma que não se sublima há um resto do sintoma com o qual nada pode se fazer e é aí que aparece outra clínica da psicanálise em esses anos de 1970 com Jacques Lacan a clínica que é sustentada através da topologia e a teoria dos enodamentos onde o sintoma aparece com algo já não apenas referido à formação sustitutiva de uma representação sexual sino como um elemento que de alguma forma articula faz laço do que é da ordem do real do simbólico e do imaginário que produzem algo assim como a posição de um sujeito diante do prazer e do desprazer do bem-estar e do mal-estar do gozo e do desejo aí então nós entramos no que podemos observar por exemplo no seminário 23 de Jacques Lacan Lacan disse que é preciso se identificar com esse elemento do sintoma e de algum modo produzir um saber fazer com o sintoma é interessante porque já não se trata do sintoma da origem da psicanálise de um outro tipo de noção sintomática da mesma forma que na medicina nós temos uma história da concepção do sintoma que vai mudando é na psicanálise também em várias ciências humanas e sociais nós utilizamos a palavra sintoma um sintoma social o sintoma de uma época e evidentemente em cada área de saber essa significação vai adquirindo um peso diferenciado e uma noção mais específica em cada caso quer dizer mesmo quando utilizamos a mesma palavra sintoma nós estamos nos referindo à mesma categoria sintoma isso não acontece na história da medicina não acontece na história da psicanálise não acontece na história das ciências humanas e sociais é claro que a questão do sintoma continua até o dia de hoje há muitos trabalhos em várias línguas dentro da psicanálise investigando a questão do sintoma se quiserem saber mais sobre a noção do sintoma eu convido vocês que entrem na plataforma do SPCast onde encontrarão vários psicanalistas falando sobre casos clínicos e sintomas e sintomas Obrigado.